Considere um recipiente na forma de um bloco retangular de base quadrada mostrado na figura cujo volume é igual a 12.000 cm³. Desse modo, é correto afirmar que a medida em centímetros da altura desse recipiente indicada por H na figura é... Ai, meu Deus! Galera, volume é um paralepípedo? Você multiplica as três dimensões. Então, você vai fazer 20 vezes 20 vezes H, e isso vai ter que dar 12.000, né? O volume não falou que é 12.000? Quando você multiplicar 20 por 20 por H, tem que dar 12.000. 20 vezes 20 é 400H igual a 12.000. 400 está multiplicando, vai para lá, dividindo. Então, é 12.000 divididos por 400. Show? Os dois zeros vão embora. 120 por 4 dá 30, né? Então, quantos centímetros está aí? 30 centímetros. Qual é o meu gabarito? Letra C. Marca aí, show? Então, você multiplica. Não tem caô. O volume do paralepípedo, você multiplica as três dimensões. E eu igualei a 12.000, porque esse era o volume, tá legal? E aí, eu cheguei no meu gabarito. Show? Maravilha! Dá teu pause, copia. Maravilha! Maravilha! Maravilha!